Oi meus amores, tudo bem? Estou começando mais um vídeo aqui para o canal Espero que vocês gostem E gente, hoje eu vou estar gravando um pouco aqui Do meu domingo Como vocês estão vendo, já estou aqui na minha porta Ai, estou aqui gente Olha que planta linda E gente, o que der para mim Gravando hoje para vocês eu vou gravar, tá bom? Vou gravar um pouco da Da feira aqui Ó, Sabrina E meu vô ali Aí Chame, ele está ali já, ó Varrendo Eu estou aqui gente, ó Vou virar a câmera aqui e mostrar um pouco o que está a rua para vocês, tá bom? Olha gente, essa planta Ó, tem aquelas florzinhas ali Bem lindas Aí a rua aqui, ó, o movimento Não tem movimento nenhum Gente, ó Ali é outra rua lá para baixo Ali é aquela ruma de De pau Cortar dentro do povo Cortou aquela pé de árvore lá, ó Aí ficou ali Aí está aqui, ó Sabrina Jamile Olha gente, quem está aqui? Vamos ver aqui Ver o negócio do aniversário dele Vai, dá um sorriso Sorriso É Vários montão de roupa na rua Gente, eu vou mostrar um pouco da feira aqui hoje para vocês, tá bom? Porque dá para mim gravando Eu vou gravando aqui para vocês hoje Estou com o nenenzinho A gente veio aqui na lojinha agora Olha aqui o churro bonito Aqui, Breno, não é? Aqui, ó Não pode Aqui tem várias novidades Gente, várias novidades Tem de tudo Aqui, gente, é o lugar onde eu moro Aqui é a segunda rua Primeira rua É aquela rua que eu moro, gente Aí aqui é a segunda rua E eu estou aqui E, gente, eu gravei um pouco lá da feira O que deu para mim gravar para vocês eu gravei, tá bom? E é isso O que deu para mim gravar daqui para a noite eu gravo para vocês Tá? Então deixa like aí, tá bom? E que eu estou dando o meu melhor aqui sempre Para estar gravando para vocês Tá bom? E é isso Estou aqui, gente A minha tarde aqui E vamos ver, né? O que vai acontecer daqui para mais tarde Para mim estar gravando mais aí para vocês, tá? Minha gente Como eu mostrei para vocês Que lá é a segunda rua Essa aqui é a Primeira, tá, gente? Que é a primeira rua E lá é a segunda Porém, lá tem mais pessoas De que aqui Nessa parte aqui, tá? Aí, gente Bem ali, ó Tá vendo? É um bar, gente Aí tem um mercadinho ali também E é isso, gente Aqui é assim Só um bar e um mercadinho Única coisa Se você ainda não é inscrito Cade paraquedas aqui no nosso canal Deixe seu like Se inscreve aí, tá? E é isso, gente Então Já é segunda-feira por aqui Bom dia Ou boa tarde para vocês Não sei a hora que vocês vão estar vendo esse vídeo Ou boa noite, né? Mas é isso É... Hoje eu vou gravar um pouco aqui Da minha segunda-feira, tá bom? E, gente É isso, tá bom? O que aparecer mais Tipo Independente do que eu for fazer Aparecer outras coisas Se der para mim gravar Eu gravo para vocês, tá bom? Mas é isso, gente Então Já acordei bem cedo Acordei cedo Porém Vim gravar agora, gente Que eu tenho esquecido de gravar mais cedo Mas, ó Já amarrei aqui o meu cabelo É... Passei aqui um Gloss com lip tint Para a boca não ficar ressecada Que, gente Eu só... Quando eu acordo Eu já faço isso Tomo banho É... Passo um perfume Arrumo o cabelo Ou amarro Eu deixo solto Mas, gente Como eu vou cuidar em comida Fazer almoço Essas coisas Não vou deixar solto, tá bom? Para ter higiene Então, é isso Vou lá mostrar um pouco Do meu almoço Para vocês, tá bom? Então, vamos lá Aqui está, gente Ó O arroz bem soltinho E aqui, gente Tá A água Do macarrão Fervendo Porém, já tá quase bom De botar o macarrão Vou colocar o macarrão aqui, tá? E quando tiver tudo pronto O almoço Eu mostro aqui para vocês, tá bom? Vai estar aqui cozinhando Aí, por enquanto Isso, gente Eu vou fazer o vinagrete, tá bom? O fogo está bem baixo Para ele cozinhando bem devagar É o tempo que eu faço o vinagrete aqui, tá bom? E vou mostrar tudo para vocês Olha, gente Já está aqui Os ingredientes do vinagrete Três tomates Aí, eu vou recortar ele aqui Bem recortadinho, tá bom? E depois eu vou mostrar mais para vocês Como vai ficar Porém, gente Eu boto um quase maduro Outro assim E um bem verdinho Que eu não gosto de tomate maduro Aí eu boto só assim Por conta do Bruno, tá? Que ele não Gosta de tomate verde E eu não gosto de tomate maduro Mas é isso, tá? No instante eu vou mostrar para vocês Como vai ficar Então, eu vou mostrar para vocês Assim, meu povo Olha que delícia Aí coloquei cebola Picadinha, gente Toda cortadinha E limão Aí está assim, ó Aí tem esse caldinho aqui, gente Por causa do limão Mas está uma delícia E, gente Já estou fazendo aqui o macarrão Vou virar aqui a câmera Para mostrar para vocês Como eu faço o tempero, tá bom? Já estou aqui jantar Refogando o alho E a cebola E a cebola Entra o macarrão O arroz bem soltinho Está aqui, gente As linguiças Já recortei tudo aqui Tá bom? Agora eu vou Lavar elas E vou para fritar, tá, gente? O óleo já está ali esquentando Então eu vou lavar ela aqui Bem rapidão E colocar um pouco de limão nela E colocar para fritar, gente E eu gosto dela Que é linguiça de frango E ela fica bem sequinha E com limão fica uma delícia Então eu vou fazer logo isso Que o óleo já está aqui esquentando Então, meus amores Esse foi o almoço de hoje, gente O vinagrete Macarrão E linguiça E o arroz O arroz está embaixo da linguiça, gente Está uma delícia Então, pessoal O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham muito gostado Se você gostou Deixa muito, muito o like Tá bom? Se inscreve aí Também não esquece De me seguir no Instagram Que vai estar passando aqui na telinha E vai estar na descrição Desse vídeo Então é isso, meus amores Grande beijo aí no coração de todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau